De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.557.20.2011.18. Aprovação da regulamentação na metodologia para apurar a diferença mensal de receita e o montante de recursos a ser repassado a cada distribuidor no âmbito da aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica, resultado da audiência pública nº 68 de 2011. O diretor relatou, doutor Antrapeptone, e informa que há pedido de sustentação. Em 22 de novembro de 2011, a SRC e a SRE emitiram a nota técnica conjunta 28 de 2011, por meio da qual submeteu a análise dessa diretoria colegiada minuta de resolução a fim de estabelecer metodologia de cálculo do montante de recursos a ser repassado a cada distribuidora de energia elétrica no âmbito da aplicação da Tarifa Social e forma de custeio desse valor em decorrência da publicação do Decreto 7.583 de 2011 e da Portaria Interministerial 630 também de 2011, portaria do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Saúde. Na 45ª reunião ordinária, realizada em 29 de novembro de 2011, este colegiado decidiu pela instauração de audiência pública, foi instaurada a AP 68-2011, que foi realizada por intercâmbio documental no período de 30 de novembro a 30 de dezembro de 2011. As contribuições trazidas no âmbito da AP acerca desse tema foram avaliadas e consolidadas pela equipe técnica da agência e consta da nota técnica nº 1-2012 da SRC-SRE, datada de 20 de janeiro. A minuta de resolução normativa foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral da ANEL. Informo também que iremos promover uma apresentação técnica sobre o tema. Pode ser a sustentação, depois da apresentação, no final da apresentação. Então, passo a chamar o representante da empresa CELP Neo Energia, o doutor Eduardo Barone. Bom dia, senhores diretores. A gente vem, nesse momento, se manifestar sobre esse tema, que a gente acha muito importante. Mas o ponto que a gente quer levantar não é nem quanto à resolução do momento, mas à continuidade desse processo. Então, o que a gente vem requerer é que, para que o processo futuro, que nas definições dos grupos, sejam talvez estudados mais variáveis. Porque, sendo apenas a variável tarifa residencial, a volatividade, uma revisão tarifária ou outros fatores, vão fazer com que, vamos dizer assim, as empresas fiquem migrando de grupo a grupo. Então, a gente vem aqui sugerir para que seja durante esse ano aperfeiçoado, para que, na próxima definição dos grupos, sejam inseridas variáveis, como a própria participação dos consumidores de baixa renda dentro do mercado da concessionária. Quer dizer, mais variáveis compõem para que a gente tenha isso de uma forma mais estável e não tenha uma volatividade grande. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Apresentação técnica, primeiro. Então, passo a chamar a apresentação técnica. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Henrique, trabalho na SRC. Eu preparei uma apresentação bem sintética, apenas para esclarecer a situação atual da subclasse residencial baixa renda. E também, como se dá o processo atualmente, como se deve ocorrer, desde a solicitação do benefício até a homologação da ANEL dos valores solicitados pelas distribuidoras. Inicialmente, esse quadro é apenas para demonstrar a transição que ocorreu entre os critérios da Lei 10.438, de 2002, e os critérios da Lei 12.212, de 2010. O que a gente percebe é que houve uma redução significativa na quantidade de unidades consumidoras enquadradas na subclasse residencial baixa renda. A gente percebe, por exemplo, na linha total, de 19,5 milhões em julho de 2010. Agora, em dezembro, temos 8.974.000. Para dar a base legal e a regulamentação que trata do tema, até então era a Lei 10.438, de 2002. Tivemos, em 2010, a publicação da 12.212. Agora, em 2011, final de 2011, o Decreto 7583, que tratou, dispôs sobre a utilização dos recursos da CDE para custear a subclasse baixa renda. A portaria interministerial do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Saúde, que trata da concessão do benefício para as famílias que têm portadores de doença e que necessitam de aparelhos, uso continuado de aparelhos que demandem consumo de energia elétrica. E a resolução normativa 414, que já regulamentava a tarifa social até então. Então, esclarecendo como funciona hoje o processo da tarifa social, a Lei 12.212 é a que define os atuais critérios de elegibilidade para que uma família possa ser beneficiada. Quais são esses critérios? O primeiro é que a família esteja inscrita num cadastro único, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. O segundo critério é que alguma das pessoas que integram a família seja beneficiada pelo benefício da prestação continuada de assistência social, BPC. E, excepcionalmente, o terceiro critério é para uma família também inscrita num cadastro único, em que a renda mensal de toda a família seja até 3 salários mínimos e haja um portador de doença ou deficiência que requeira o uso continuado de aparelho elétrico. Esses são os critérios para que uma família possa ser beneficiada pela tarifa social. A resolução 414, de 2010, atualmente, ela regulamenta, no seu artigo 28, como deve ser feita a solicitação do benefício. Para tanto, o consumidor deve informar a distribuidora nome, CPF, identidade. No caso de ser uma família indígena, é aceito o RAN, que é o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, que substitui a apresentação dos demais documentos. O número de identificação social, que comprova a inscrição no cadastro único. Ou o número do benefício, que comprova a fruição do benefício da BPC, Benefício da Prestação Continuada de Assistência Social. Adicionalmente, o consumidor deve informar se ele pertence à família indígena ou quilombola, para fins de receber o desconto de 100% nos primeiros 50 kWh. E, por fim, uma inovação agora, em decorrência da portaria interministerial 630, é a apresentação de um relatório e atestado médico para o caso das famílias em que haja um portador de doença ou deficiência. Havendo solicitado o benefício, partimos para a parte das concessionárias e permissionárias. A partir do momento, então, elas devem faturar os consumidores, aplicando a tarifa homologada para a subclasses residencial baixa renda. Com base nos descontos concedidos, ela deve apurar o valor de diferença mensal de receita. E, até o dia 10 de cada mês, ela envia para a ANEL esses dados, para que a ANEL faça a avaliação dos valores de descontos concedidos, e homologue essa DMR. Um ponto a se destacar, em decorrência da audiência pública, nós estabelecemos um prazo, até o final de maio, para que as concessionárias ajustem seus sistemas à nova forma de envio. Com todas essas mudanças que ocorreram na regulamentação, estamos estabelecendo uma nova forma de envio dos dados, e, com isso, estabelecendo um prazo de cerca de, um pouco mais de 120 dias, para ajustar os sistemas. Após o envio dos dados para a ANEL, a ANEL homologa o valor de DMR, até o final do mês em que aquele valor foi solicitado. O mês seguinte, a Eletrobras tem 10 dias úteis, para repassar os recursos CDE, para cuxar a DMR, de acordo com a seguinte regra, que foi resultado dessa audiência pública. Primeiro, as distribuidoras, 101 distribuidoras atualmente, são ranqueadas de acordo com a tarifa residencial B1, em ordem decrescente, e dividimos em três grupos. O grupo A, correspondendo da primeira à quadragésima quinta, com as maiores tarifas residenciais B1, elas terão 100% da DMR cuxada com recurso da CDE. O grupo B, a CDE irá cuxar apenas o QCD, a 0,5% da receita econômica, e o grupo C, a CDE irá cuxar apenas o QCD, 1%. Ressalvando que, no caso do 100% desconto concedido aos indígenas e quilombolas, referente aos primeiros 50 quilowatts e horas, esse desconto é cuxado totalmente pela CDE, conforme dispõe explicitamente a Lei 12.212. E um ponto a se destacar, em decorrência da audiência pública, os grupos sofreram alterações nas suas quantidades, certo? Antes era da primeira até a trigésima quinta, o grupo A agora é da primeira à quadragésima quinta, e o grupo B. O grupo B era da trigésima primeira, ou da trigésima sexta até a septuagésima, agora é da quadragésima sexta, a nonagésima, e os demais no grupo C. Isso em decorrência de um ajuste na disponibilidade de recursos que a gente vai haver para a CDE nesse próximo ano. Certo? Muito obrigado. Procuradoria. Sobre o ponto de vista jurídico, convém destacar que a Lei nº 2.212, de 2010, estabelece uma política tarifária e impõe a anel à sua observância e a sua regulamentação por meio do Decreto 7.583, de 2011, estabelece a competência específica dessa agência para estabelecer e fixar a metodologia de cálculo do montante de recursos a ser repassado para cada concessionário ou permissionário durante a vigência dos critérios da tarifa social, definindo ainda no artigo 2º do referido decreto os parâmetros do cálculo destes recursos. Por outro lado, convém destacar ainda, à luz de algumas contribuições de cônjurídico, que, em que pese a portaria interministerial 630, de 2011, estabelecer como um requisito imputado ao consumidor a comprovação da inscrição da família no Cadastro Único, a resolução posta à apreciação desse colegiado privilegia o teor do artigo 3º do Decreto 6.932, de 2009, não apenas diante das dificuldades operacionais da emissão dessas certidões pelo próprio MDS, mas à luz do normativo que estabelece que os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal não poderão exigir do cidadão a apresentação de certidões ou documentos expedidos por outro órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, e quando não possível a obtenção dessas certidões, diz o parágrafo 3º do referido artigo 3º do decreto, os fatos poderão ser comprovados mediante a declaração escrita e assinada pelo próprio cidadão. Desta forma, ao ver da Procuradoria, a minuta de resolução está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. Cumprimento o especialista em regulação da SRC, o Henrique Mafra, pela esclarecedora e didática apresentação e passo à leitura do voto. Na audiência pública 68, recebeu-se 66 contribuições de 12 agentes. Listo aí os agentes. A seguir, destacam-se as principais contribuições recebidas, bem como as análises das áreas técnicas da agência consolidada na Nota Técnica Conjunta SRC-SRE de número 1-2012. Os agentes apresentaram contribuições com a finalidade de postergar a implementação dos procedimentos estabelecidos na proposta de resolução. As contribuições foram parcialmente aceitas, sendo concedido prazo para adequação dos sistemas apenas para atender ao estabelecido no artigo 3º, a nova forma de envio de dados para homologação da DMR, conforme consta no artigo 16 da minuta de resolução. Também foram parcialmente aceitas as contribuições para ajuste do texto do artigo 2º, que trata do cálculo da diferença mensal de receita para adequar a formulação de cálculo dos valores de diferença mensal de receita por meio de alterações da definição da TDI. No caso, há necessidade de atender ao disposto no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei nº 12.212, de 2010, que trata da conterceção de desconto de 100% até o limite de consumo de 50 kWh a mês para as famílias indígenas e quilombolas inscritas no cadastro único que atenda ao disposto no inciso 1 e 2 do artigo 2º dessa lei. Desse modo, a variável TDI, que representa a tarifa com desconto homologada por resolução da ANEL, aplicável às unidades consumidoras classificadas na sublicácia residencial baixa renda, assumirá valor igual a zero para o consumo dos primeiros 50 kWh a mês das famílias indígenas e quilombolas. Outra contribuição no âmbito da AP diz respeito ao pleito dos agentes de aumentar o prazo para regularização das pendências de homologação, excluir a necessidade de completa regularização das homologações pendentes e de punição, no caso de não se efetuá-las, além de estabelecer data anterior para o início da aplicação da metodologia definida na resolução proposta, objeto do seu artigo 4º. Tais contribuições foram parcialmente aceitas. Foi elaborada nova redação para definição da data de início da aplicação da metodologia determinada na proposta de resolução, o que ensejou a alteração no texto dos artigos 4º e 13º da minuta final. Já as propostas para conceder maior prazo para regularização as pendências de homologação ou excluir essa obrigatoriedade, bem como punir no caso de não adequação, foram descartadas pela necessidade de regularizar essa situação e pelo entendimento de que o prazo proposto é suficiente. Foram recebidas importantes contribuições para aprimorar o artigo 5º, que vessa sobre a fonte de custeio da diferença mensal de receita. A redação do CAPT foi ajustada para tornar mais clara a previsão legal de que o uso do recurso proveniente das alterações na estrutura tarifária ocorrerá somente quando insuficientes os valores da CDE. Estes, no entanto, estarão limitados à disponibilidade financeira prevista na programação anual do Ministério de Minas e Energia. Também foi instituído o novo parágrafo, parágrafo 2º, para preencher lacuna na norma, bem observada por alguns agentes, de modo a esclarecer que o desconto de 100% até o limite de consumo de 50 kWh a mês das famílias indígenas e quilombolas, de que trata o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei nº 12.212, de 2010, deverá ser custeado exclusivamente com fontes da CDE. Tal contribuição implicou a alteração também de outros artigos e parágrafos da proposta da resolução para complementar essa determinação legal, para contemplar essa determinação legal. Foi ajustada a redação do último parágrafo, 4º, para melhor definir o que vem a ser a receita econômica citada na proposta de resolução, quando se trata de processo de reajuste anual ou de revisão tarifária periódica. Em decorrência da recente homologação dos valores vinculados à CDE, por meio da Resolução Homologatória nº 1.243, de 2011, cuja previsão das cotas anuais para 2012 é na ordem de R$ 3,7 bilhões, ficou acima do valor inicialmente considerado nos estudos que subsidiaram a proposta de regulamento, em torno de R$ 3,5 bilhões. As áreas técnicas propuseram modificação no texto original do artigo 6º. Desse modo, o regulamento final já contempla aumento da utilização de recursos da CDE para custeio da aplicação na tarifa social, abrangendo maior quantidade de distribuidoras nos grupos A e B, passando de R$ 35,00, que foi o que encaminhado para a audiência pública, para a minuta final, conforme foi já colocado na apresentação técnica, promovida pela área, para R$ 45,00 em cada um desses grupos. Não foram acatadas as propostas apresentadas por alguns agentes, no sentido de considerar diferentes critérios na forma de determinação da origem dos recursos para custeio da tarifa social, bem como para a formação dos grupos de distribuidoras. O método originalmente proposto pela ANEL para custeio da diferença mensal de receita, DMR, decorrente da aplicação da tarifa social, prevê a definição de três grupos de distribuidoras, o A, o B e o C, ordenados conforme a tarifa B1 residencial vigente em 10 de novembro, sendo que apenas as distribuidoras do grupo A, têm as maiores tarifas, terão custeio integral com recursos da CDE. As do grupo B e C terão custeio com recursos tarifários de 0,5% ou 1% da receita econômica, respectivamente, e com recursos da CDE no que exceder tais limites, aí não considerados os descontos concedidos às famílias indígenas e quilombolas, conforme prevê a lei, deverá ser custeado exclusivamente por recursos da CDE. Ao justificar seu posicionamento contrário ao método proposto pela ANEL, o Grupo Neo Energia apontou suposta ausência de base legal e extrapolação da competência da agência. No entender dele, a ANEL estaria praticando política tarifária ao buscar promover redução das diferenças tarifárias entre as distribuidoras ao criar grupos ordenados apenas pela tarifa residencial. Concordo com a manifestação das áreas técnicas de que, diferente do entendimento externado pelo Grupo Neo Energia, a proposta submetida pela ANEL à audiência pública fundamenta-se, dentre outros, no princípio da modicidade tarifária à luz da Lei nº 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviço público previsto no art. 175 da Constituição Federal. A lei prescreve, em seu art. 6º, que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários conforme estabelecido na lei, nas normas pertinentes no respectivo contrato. Já o parágrafo 1º desse artigo define que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade tarifária. Por sua vez, o Decreto nº 7.583, de 2011, em seu art. 2º, parágrafo 2º, atribui à ANEL a competência para definir a metodologia de cálculo do montante de recursos, inclusive da CDE, a ser repassado a cada distribuidora. Portanto, em consonância com os dispostos no art. 6º da Lei nº 8.987, de 1995, o regulador deve atuar com atenção especial para a obrigatoriedade da prestação de serviço adequado que envolve necessariamente a modicidade tarifária, tendo sido este o princípio que norteou a elaboração do regulamento proposto pela ANEL, particularmente no que tange ao custeio da aplicação da tarifa social, incluindo-se aí o critério utilizado para definição dos três grupos de distribuidoras com base no ranking da tarifa B1 residencial. Quanto ao entendimento manifestado pela Neoenergia, compartilhado por outros agentes, no sentido de se usar mais fontes de recursos da CDE, revela-se a limitação expressa no Decreto 7.583, de 2011, está lá no parágrafo 4º, no art. 2º, que estabelece que o montante da subvenção da CDE estará sujeito à disponibilidade de recursos financeiros, observado o disposto no art. 36 do Decreto 4.541, de 2002. Já o art. 13 da Lei 10.438, de 2002, que criou a CDE, define a regra geral referente à utilização dos valores arrecadados, destacando-se os seguintes dispositivos apenas para demonstrar as limitações de disponibilidade do recurso. Aí demonstra-se os outros fins a que se destina a CDE. Portanto, o montante da subvenção com recursos da CDE deve ser situar entre o mínimo de 60% dos pagamentos de cotas anuais e o máximo correspondente à disponibilidade financeira prevista na programação de uso dos recursos da CDE, elaborada anualmente pelo Ministério de Minas e Energia. Então já se tem uma determinação que, no mínimo, 60% do recurso deve ser empregado para esse fim. E, de acordo com a programação do Ministério de Minas e Energia, esse volume pode se aumentar. Segundo as áreas, historicamente, vinham sendo destinados para a cobertura dos descontos concedidos à subclasse residencial baixa renda, recursos em torno de 60% das cotas anuais da CDE, percentual compatível com o piso fixado no Decreto nº 7.583, de 2011. Certamente, ao fixar o piso no decreto, se baseou nessa experiência de uso da CDE. Nos estudos que resultaram na proposta de regulamento, considerando-se tanto valores históricos quanto estimados de arrecadação, chegou-se a um nível de utilização de recursos da CDE superior a 65% das cotas anuais então previstas, ou seja, acima do nível que vinha sendo praticado. Ainda assim, a proposta inclui dispositivo especial, que seria o parágrafo 4º do artigo 6º, admitindo a possibilidade de alteração da quantidade de distribuidoras dos grupos a cada ano, em função da maior ou menor disponibilidade de recursos da CDE previstas para o ano subsequente. O que se almeja aqui é sempre privilegiar o uso da CDE. Quanto mais recurso tiver e que estejamos autorizados a utilizar de acordo com os desígnios legais, será empregado esse recurso. O Grupo Neo Energia propôs que os novos procedimentos estabelecidos no regulamento fossem retroativos a novembro de 2010, quando passaram a vigorar os enquadramentos relativos à nova classificação das unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda, conforme o cronograma previsto na Resolução Normativa nº 414, de 2010. Além disso, o Decreto nº 7.583 atribuiu à ANEL a competência para regulamentar, no prazo de até 120 dias, a metodologia de cálculo do montante de recursos a ser repassada a cada distribuidora durante a vigência da Lei nº 12.212, de 2010. Pode o regulamento, portanto, convalidar os procedimentos adotados anteriormente e estabelecer a vigência das novas regras a partir da publicação da nova norma. Assim, em prol da segurança regulatória, tendo em vista a inexistência de qualquer vício de ilegalidade, entende-se que não é cabível a retroatividade da norma. Assim, constará do regulamento dispositivo específico para convalidar todos os atos e procedimentos adotados pela ANEL até dezembro de 2011, durante toda a vigência da Lei nº 12.212, de 2010, em relação aos critérios, então, observados na determinação da origem dos recursos destinados ao custeio da tarifa social. O artigo 17º, era o antigo artigo 15, na proposta que foi submetida à audiência pública, ele recebeu as seguintes contribuições. Transferir da distribuidora para o consumidor a obrigatoriedade de certificação da manutenção do uso do aparelho por parte do portador de doença ou deficiência decorridos 12 meses do início da concessão do benefício, excluir a necessidade de apresentar comprovante da inscrição do cadastro único por renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, e também de excluir a utilização do NIT como forma de ser beneficiário da tarifa social, além de retirar algumas exigências criadas na portaria 630. A transferência de responsabilidade de comprovação de manutenção do uso de aparelho foi aceita, visto que a necessidade de comprovação existe, mas a distribuidora não tem condições técnicas de avaliar a manutenção do uso do aparelho, cabendo a algum profissional de saúde atestar tal necessidade. Já a exclusão do NIT, como forma de acesso ao benefício, aceita por não haver como comprovar somente com esse dado que o solicitante atende as condições estabelecidas na Lei 12.212, 2010. Essa alteração gerou a necessidade de se prever período de transição para os consumidores já beneficiados pela tarifa social por meio desse documento, alterar o rol de documentos do cadastro e ser mantido pela distribuidora estabelecido no artigo 145 da Resolução Normativa 414-2010 e ajustar os quadros do anexo 1. A exclusão da apresentação do comprovante de inscrição com renda até 3 salários mínimos foi aceita também pelo fato de esta não precisar, não precisa ser feita com o comprovante a ser apresentado pelo consumidor. Ele pode informar o NISO, o Número de Identificação Social, e a distribuidora consultar a base de dados do Cadastro Único do MDS para validar o dado. De fato, a portaria interministerial 630 de 2011 está explícita a necessidade de apresentar comprovante inscrição da família do portador de doença ou deficiência no Cadastro Único atestando a renda mensal de até 3 salários mínimos. Porém, em reunião realizada em 13 de dezembro de 2011 com a ANEL, com participantes da SRC, SRE, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério de Desenvolvimento Social, e diversas distribuidoras, foi explicitado pelo representante do UMDS que tal comprovante não é fornecido, de maneira que o consumidor não teria a possibilidade de apresentar qualquer documento que comprovasse sua inscrição no Cadastro Único e ainda que a renda fosse de até 3 salários mínimos. Com a preocupação de não prejudicar os candidatos a beneficiários da tarifa social, portadores de doença ou deficiência, cujo tratamento requer o uso continuado de aparelho que, para seu funcionamento, demanda de consumo de energia elétrica, decidiu-se retirar a necessidade de apresentação de tal comprovante. Ressalte-se que o candidato a beneficiário deve informar o NIS e, de posse desse número, a distribuidora deve confirmá-lo da mesma forma que deve ser feita a validação para os outros beneficiários da tarifa social. A exclusão das demais exigências estabelecidas na Portaria Ministerial 630, de 2011, como a de que o relatório e o atestado sejam assinados por profissional médico que atue no âmbito do SUS ou estabelecimento particular conveniado, não for aceitas. Entende-se que, nesse caso, não se pode alterar o conteúdo do atestado e do relatório médico definido pela portaria por se tratar de matéria relativa à área da saúde que afeta o Ministério da Saúde. Diante do comando dado pelo Decreto 7.583, de 2011, entende-se que a proposta de regulamento que dispõe a metodologia para apurar a diferença mensal de receita e o montante de recursos a ser repassado a cada distribuidora no âmbito da aplicação da tarifa social elaborado pela SRE e pela SRC constante da nota técnica 28-2011, considerando os resultados da audiência pública 68, está em condições de ser aprovada por essa diretoria colegiada. Logo fundado nesse exame, nas contribuições recebidas na audiência pública 68-2011 e nas considerações efetuadas no processo 48-500-005720-2011-18, voto por aprovar, como a minuta de resolução anexa, a metodologia de cálculo dos recursos a serem repassados a cada distribuidora de energia elétrica no âmbito da aplicação da tarifa social e a forma de custeio desse montante nos termos do decreto 7.583-2011, da portaria interministerial 630-2011, do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Saúde. É o voto. Ok. Discussão? Eu fiquei com algumas dúvidas. A primeira é em função até da sustentação oral. Eu não entendi, dada a dinâmica que tem aquele ranking da tarifa do residencial, como foi colocada, em que momento e como é aferido para agrupar nesses três grupos. Não compreendi como será operacionalizado isso, porque a cada processo tarifário de cada empresa, esse agrupamento poderia, em tese, ser alterado. Então, eu diria, quer dizer, eu entendi a contribuição dele, eu senti de aperfeiçoar para frente, mas já na partida eu fiquei com essa dúvida, né? Porque não tem isso. Eu entendi bem, mas que é só novembro. Depois que passa o ciclo de todo mundo, então você olha o conjunto todo, né? Porque eu acho que é daqui a um ano, né? Não é isso? É isso, o recato de 10 de novembro, só que esse recato não é fixo para os anos subsequentes, os anos vindouros. Então, a cada ciclo de 10 de novembro pode-se alterar o cenário de acordo com o recurso disponibilizado. Quer dizer, então, no caso, a partida agora, olha a posição de 10 de novembro de 2011, isso é... o agrupamento é feito com base naquela posição. E uma eventual mudança só ocorreria em 10 de novembro de 2012, e assim sucessivamente. Ou seja, esse dado é o que vai estabelecer quantas concessionárias estão em cada grupo. Então, a proposta encaminhada para esse ciclo de 10 de novembro de 2011 a 10 de novembro de 2012, determina que são 45 concessionárias que terão 100% de uso da tarifa da CDE, recurso da CDE, 45 que irão empregar 50% de recurso da CDE, e as demais serão rateados na própria tarifa. Agora, esse cenário pode se mudar após 10 de novembro de 2012. É mais do que quantas, quais, né? É, quantas e quais. Quais, né? Ele só muda a... Mas eu acho que a contribuição que foi feita aqui na ostentação oral é pertinente, eu acho que é alguma coisa para, até 10 de novembro de 2012, eventualmente aperfeiçoar, para não ficar muito nervosa, vamos dizer assim, esse agrupamento. Eu acho que poderia... Exatamente, tem um grupo de empresas que estão muito ali no divisório, no limite. Então, talvez pudesse fazer essa reflexão para um eventual aperfeiçoamento para esse critério de agrupamento, né? Bem, a outra dúvida que eu tive aqui é no final do seu voto, doutor André, que nessa questão da comprovação, não sei se entendi corretamente, porque aqui no item 34, menciona, né, que tem aquela questão da dificuldade, 34, ou o seguinte, que o Ministério teria alegado, né, no item 33, a dificuldade, pelo representante do MDS, que tal comprovante, né, da questão da inscrição e do salário, não é fornecido. De maneira que o consumidor não teria a possibilidade de apresentar qualquer documento que comprovasse uma inscrição no cadastro único e ainda a renda de até 3 salários mínimos. Aí eu não entendi como é que seria, então, comprovado a renda? Não compreendi bem como é que seria isso aqui. Ficou um pouco vago na minha compreensão isso aqui. Peço até para o Henrique vir esclarecer alguém da SRC, mas é o seguinte, para fazer parte do, de se inscrever no programa, no cadastro único dos programas governamentais, a renda familiar exigida é de meio salário mínimo por integrante da família. A exceção se abre naqueles casos em que há portador de doença ou de deficiência que exija equipamento elétrico. Nesse caso, se tira o teto do meio salário mínimo e passa-se a 3 salários mínimos. Só que a portaria do Ministério, a princípio, exigia duas comprovações, que a família estivesse inscrita no programa, inscrita no cadastro único e também apresentasse comprovação de renda de 3 salários mínimos. Aí o MDS, em reunião aqui na ANEL, está registrado em ato, juntado aos autos, esclareceu que não existe, o Ministério não solta esse comprovante de que a família tem renda mensal de 3 salários mínimos. Nesse sentido, a gente flexibilizou o nosso regulamento e retirou essa exigência. Eu peço ao Henrique que esclareça se tem algum detalhe adicional. Mas eu te entendi também no voto, até o Henrique esclarece que aí, mas ele tem o número do NIS, ele tem o comprovante do número de inscrição, em que a empresa então aciona, liga para o MDS para verificar isso. É isso mesmo? É, o que a gente tem atualmente é que o MDS está disponibilizando um sistema de consulta à base do cadastro único, em que a distribuidora poderia, com o número do NIS, acessar a base do cadastro único e verificar o atendimento, se ele atende a renda ou não. Certo? Porque, pois é, nesse ponto que eu fiquei em dúvida, porque ao fazer a inscrição, ele declara qual é a renda. Isso consta lá no cadastro. Sim, consta. Então ele recebe o número de inscrição e lá vai estar dito se ele tem uma renda de 3, de 2,5 ou de 3,5. Exatamente. Aí a distribuidora consultaria ou ele só consegue o cadastro, a inscrição, se ele tiver renda até 3 salários. Isso é que eu não entendi. Não, o cadastro pode ser concedido em diversas situações, dependendo do programa, ele pode ser utilizado por outros programas sociais que não sejam do governo federal. Então, a renda em si, para se cadastrar, ela é um pouco flexível. Mas para receber a tarifa social, seria até 3 salários mínimos. esse que tem o uso de equipamento, né? Isso. Então a distribuidora teria acesso à base do cadastro único por uma consulta por NIS ou por CPF, nome da pessoa, nome da mãe, tem alguns itens que ele pode procurar e vai aparecer o resultado dizendo se ele está no perfil do cadastro único até meio salário mínimo ou se tem a renda até 3 salários mínimos. Esse é o sistema que o MDS está disponibilizando. É uma versão inicial agora e está passando para o aprimoramento para que possa ser aplicado. Ou seja, ele ao fazer o cadastro ele declara a renda e ao pleitear o benefício junto à concessionária, a concessionária consulta esse cadastro e lá ele verifica se ele atende a condição. É a concessionária que vai verificar. Isso, a concessionária que vai verificar. Se ele atende a condição de até 3 salários. E claro, a responsabilidade por manter esse cadastro atualizado é lá do MDS. Eventualmente, a concessionária pode consultar o cadastro e ele está desatualizado, mas aí ela não tem como fazer muita coisa. É, responsabilidade do MDS, inclusive o consumidor ele tem a intenção de manter isso atualizado, porque há um prazo em que ele necessita fazer o recadastramento sob pena de suspensão dos benefícios que ele porventura tem direito, como Bolsa Família, inclusive. se ele não efetuar o cadastro, se eu estou enganado, a cada dois anos ele tem o benefício suspenso, a distribuidora ao acessar, ela teria essa informação de que o cadastro está desatualizado e está suspenso. Ou seja, inicialmente exigia-se um atestado do Ministério do MDS e da forma como está implementado, não. O consumidor informa a concessionária que ele está aderente aos 3 salários mínimos e a concessionária valida o dado junto ao cadastro dos órgãos governamentais. Eu diria assim, espera-se que não deve ser um universo assim tão grande nessa categoria, porque eu acho que esse sistema está bem complicado. Na verdade, você disse que vai haver um aperfeiçoamento, vamos dizer assim, do cadastro, porque realmente a concessionária consulta um cadastro que a gente não sabe se está atualizado ou não, o consumidor não precisa comprovar isso, porque tem essa dificuldade que já foi colocada e como o cadastro lá é dado independente da renda ou em várias situações, de fato, eu acho que isso daí vai gerar um operacional bem complicado. Mas eu acho que também o universo não deve ser tão grande, é o que ameniza, digamos assim, essa situação. Bom, foi colocada a situação oral, acho que tem toda razão, acho que a gente vai ter que olhar isso aí ou até olhar outros aspectos até na utilização disso. A gente fez, quando foi feita essa simulação aí, foi feita até aquela, está no voto aí do André aí, que são de, daria uns 3 milhões e meio aí para, de recursos da CDE, foi feita em cima de uma visão que a gente tem desse volume de baixa rede. O que a gente está vendo que até agora esse número e foi colocado na apresentação, está muito abaixo. Essa é uma dúvida grande até que a gente tem, quem acompanha isso há muito tempo, você vê que está menos da metade do número que existia em termos de baixa renda. Acho que tem algumas questões aí que a gente vê, por exemplo, no Sudeste, a redução então é bastante drástica, foi para menos de um terço do número. Mas aí acho que tem muito o efeito da tal da autodeclaração que a gente nunca conseguiu acabar com ela, que existia desde, acho que é desde que o tempo eu estava no Ministério, em 2003, todo ano eu tinha que fazer no final do ano lá uma portaria, prorrogar naquilo de novo, que isso não dava um problema louco aí com as empresas, com tudo. E inclusive foi uma pressão muito grande ao longo desse processo todo, e nós mudamos diversas vezes aquelas datas, para poder fechar essas comprovações, tudo, porque é uma dificuldade imensa com as empresas, com tudo. Inclusive corremos risco, foi uma decisão da ANEL junto com o MDS, de não prorrogar mais, para ver o que acontece, porque só no momento em que acho que determinados consumidores, tem alguns que a gente entende que de fato são baixa renda, principalmente no Nordeste, e que está faltando comprovar, porque no Nordeste você vê que tem uma série de consumidores com consumo na faixa de 30 kWh, dificilmente consegue imaginar que uma família com consumo mensal de 30 kWh não seja baixa renda, principalmente no Nordeste. Mas não sabe por que cargas d'água que não apareceram as comprovações, não tem isso ainda, quer dizer, e família que estão com a renda tão baixa, no mínimo deveria ter sua inscrição no MDS para receber o Bolsa Família, que hoje já é uma instituição nacional, todo muito conhecido, ou seja, é difícil de imaginar também que uma família pobre no Nordeste não tem ir atrás de um recurso desse, que é tão significativo para uma família de baixa renda. Então a gente não consegue entender ainda esse fenômeno, mas a gente correu risco, ainda bem que não deu muita confusão, porque a gente imaginava que pudesse, as empresas também temiam muito isso, procuraram a gente diversas vezes, a gente temia que pudesse dar um barulho danado, porque a gente tirou, a pessoa perdeu a tarifa e aí a quantia de baixa renda isso multiplica, mas que dobra, em alguns casos esse consumo mais baixo o custo da energia para essas famílias. então era uma coisa bastante significativa. O fato é que acho que isso também vai levar a gente ao longo do ano, a gente está permanentemente acompanhando isso, até para analisar no próximo ano como é que a gente ajusta isso, de repente até com o recurso que está colocado no decreto que a gente tem para usar, isso pode até ampliar isso aí, o recurso da CDE para mais empresas até se configurar esse quadro que a gente está tendo aí de baixa renda. Então vamos ter que realmente ao longo do ano estar acompanhando isso, junto com as empresas e tudo, para verificar isso como é que vai ser feito o ano que vem e talvez prever realmente algumas condições de evitar essa volatilidade que foi colocada e que tem razão, porque seria muito ruim esse negócio de ficar pulando aí numa hora o cara cobre todo o recurso com o CDE, da outra vez já não cobre e muda para a tarifa, então isso é uma coisa bastante ruim mesmo. Agora, a questão até da retroatividade foi tratada também no voto, acho que realmente seria muito complicado até para fazer, mesmo que se pudesse fazer isso do ponto de vista legal, imagina que ao longo do ano nós mudamos diversas vezes essas condições, o que é o baixa renda, o que é, o cara foi mudando de uma condição para outra, então ficaria até difícil para saber o que cobriria com o recurso do CDE ao longo do ano de 2011, então não tem jeito, teria que ser a partir de agora mesmo e a gente cuidar e acompanhar isso permanentemente com o SRC e estar tomando muito junto com as empresas para verificar o que a gente tem que ajustar no futuro. De fato, certamente temos que ajustar e é bom deixar registrado aqui que essa nova metodologia de cadastro está reduzindo significativamente o número de universo de beneficiários da tarifa baixa renda, ou seja, no processo antigo que exigia-se apenas a autodeclaração, nós tínhamos um universo de 19.536.000 beneficiários e principalmente eu vejo maior discrepância na região norte do país, onde o universo de beneficiários era de 1.247.700 unidades consumidoras. Com o uso, o emprego da nova metodologia, o número Brasil ele cai de 19.500.000 para apenas 8.974.000 beneficiários e na região norte tem um número aqui impressionante que bem abaixo dos 50%, ou seja, o que antes era 1.247.700 beneficiários passa-se a 493.633 beneficiários e também na região sudeste onde o impacto é maior que no processo anterior era 6.120.000 beneficiários passa-se para 1.772.000 beneficiários onde tem a maior discrepância percentual. Mas a gente que é bem metido a entender o que é os números a gente fica imaginando sempre que no sudeste tem muito mais o efeito da autodeclaração. Acho que norte e nordeste que a gente tem que buscar se era esse feito mesmo se tem algum problema de cadastramento de tudo que acho que é onde tem impacto maior acho que vai vai ser bom e tem que ter um trabalho realmente conjunto da gente com as empresas com o MDS e tudo para descobrir isso porque também uma família mais pobre não poder ter acesso a tarifa não seria uma coisa interessante então André no final reduziu quanto a nova metodologia o número de beneficiários 2 milhões não Edvaldo 10 milhões 10 milhões ou seja o número de redução é maior do que o número de beneficiários então a gente acha que vai crescer a gente imagina que vai crescer um pouco isso à medida que vão ajustando uma parte desse povo aí que não apresentou não conseguiu porque é muito difícil casar a identificação do consumidor porque lá no cadastro social do MDS estão todos os membros da família cadastrados mas às vezes a conta de energia e acontece muito isso principalmente em favelas em algumas regiões não regularizadas de ocupações urbanas às vezes o proprietário o dono lá da casinha da residência não deixa colocar a conta de energia no nome do consumidor porque aquela única identificação que o cara tem que a propriedade daquilo ali é dele é a conta de energia então ele não deixa a gente discutiu isso até com as empresas de ter dois campos lá e permitir o nome do usuário largar o nome do cara lá mas ter uma identificação disso então tem essas dificuldades todas de identificação de cruzamento disso aí informação do consumidor com o do MDS então a gente vai ter um tempo aí de ajuste que a gente vai ver o tamanho correto disso é diante da redução significativa do número de beneficiários a gente pode inferir que que impese todo o empenho da ANEL e todo o empenho das concessionárias de energia no processo de informação de esclarecer junto ao consumidor e buscar que se cadastre para que ele faça uso do benefício eu acho que a gente vai ter que ir além e exercer uma atividade mais intensa buscando essa conscientização que esse número só nos permite inferir que é um universo ainda muito grande de consumidores que fazem jus ao benefício e que por falta do cadastro não está podendo usufruir no momento eu acho que nós estamos fazendo algumas inferências porque eu imagino que o fato do do cidadão não ter o cadastro não é só a questão do benefício da tarifa social ele tem outros benefícios tendo o cadastro não acredito que seja provável ter um universo tão grande que tem condições de ter o cadastro e usufruir dos benefícios que tem e não está cadastrado eu até acho que é em grande medida a questão da autodeclaração mesmo a autodeclaração eu acho que desvirtuou de maneira importante e eu diria que tanto sob o ponto de vista do uso desse benefício e a própria concessionária teria muita dificuldade de aferir isso e a bem da verdade nem teria interesse de descadastrar porque receber via CDE é na verdade mais garantido do que receber do próprio consumidor em muitas situações e eu não sei se aqui também eu acho que já está já está desconsiderada aquela situação de que era o baixo consumo e não baixa renda até 80 não está isso já entra tudo porque aí uma parte desses aí pode ser exatamente isso que você está colocando o cara que tinha baixa renda porque estava abaixo de 80 mas não tem nisso isso efetivamente não tem não é baixa renda é baixo consumo baixo consumo exatamente então aí está nesse grupo aí então isso aí a gente sabia que ia diminuir mesmo quer dizer autodeclaração mas esses que deixaram pela mudança na lei de ser baixa renda considerado baixa renda mas vamos ver ao longo do ano aí o que vai acontecer com esse número aí ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de turismo então decidiu aprovar no termo da minuta de resolução anexa a metodologia de cálculos dos recursos ser repassado a cada distribuidor de energia elétrica no âmbito da aplicação da tarifa social de energia elétrica e a forma de custeio desse montante nos termos do decreto 7.583 de 2011 a portaria interministerial 630 também de 2011 dos ministérios de Minas e Energia e Ministério da Saúde